Música Alô galera do canal, meu ranchinho feliz, tudo bem com você galera? Espero que sim! Galera, hoje aqui mais um vídeo para vocês aqui diretamente do canal, meu ranchinho feliz Para quem não me conhece ainda, eu sou Mônica Carvalho, prazer em ter vocês aqui Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui os frangos para vocês, frango semi caipira E mostrando alguns medicamentos que eu uso para essa criação de frango Então galera, acompanha o vídeo aí no canal, se inscreva, deixe seu like e vamos para o vídeo! Fala galera do canal, meu ranchinho feliz, pessoal, mostrando aqui para vocês Essa remessa aqui de frango, pessoal, olha só Esses franguinhos aqui, o frango semi caipira Mostrando para vocês aqui esse lote Que já está no ponto já de abate E a gente já vai começar a abater esses frangos aqui Olha aí galera, esse aqui é um lote de 72 pintinhos Eu postei dias atrás aí o vídeo deles E esse aqui galera, é o resultado deles Mostrando aqui para vocês Ali é outro lote de frango, né? Ali é o que está do outro lado O caipira pescoço pelado E esse aqui é o branco Galera deles, aqui é a água com a medicação Vitamina, né? Vita gold Olha só como estão bonitinhos já Peso bom E é isso aí galera Mostrando aqui Esses frangos vamos já começar a pegar Olha o tamanho desse daqui, ó Ele está pesado E agora a dona milagre A gente está pegando os franguinhos Vamos levar ali para escolher alguns Para estar abatendo Olha só que lindo galera Esse aqui já é do outro lado, né? Outro lote de frango Tem poedeira Caipirão ali Tem uns brancos ali no meio também E esse aqui é o lote que chegou agora Que já está no ponto de abate Mostrando aqui para vocês Diretamente aqui do canal Meu Ranchinho Feliz, galera Olha aí galera Os frangos já estão passando já de 2kg Olha só aí Esse lote de frango aí Que já chegou Já está no ponto de abaixo E se ele passar desse ponto aí galera E se não abater É prejuízo Papinho cheio Olha aí Frango bem cuidado Esses frangos aí Estão na faixa dos 60 dias 60 dias já que a gente comprou eles Olha só o porte Que eles estão aí, pessoal Olha só Frango muito bonito E é isso aí, pessoal Do jeito que o milho está caro Chegou nesse porte A pessoa tem que abater Porque senão eles ficam só comendo Dando prejuízo Gastos E em vez de lucrar Você começa a perder Então chegando nesse porte aí É o porte que ele está No ponto de abate Olha aí, pessoal Aqui ele está solto Olha só Como está bonito aí o frango Aqui, galera São os caipirão Pescoço pelado Olha só Então galera Esse aqui é o concentrado Que eles comem, né O concentrado de engorda Da guabi Muito bom Muito bom Aqui E aqui, pessoal Está a aquilera Vou cuidar da aquilera Ó Esse aqui é a aquilera, né Já está trituradinha Só no jeito de estar fazendo aí A comida dos frangos Concentrado e aquilera Esse aqui, pessoal É o produto que eu uso, né Esteril O produto que eu uso, né Para estar passando aqui No galinheiro Para estar desinfetando aí Evitando Bactérias Alguma coisa do tipo Eu uso esse produto aqui Para estar fazendo essa Desinfectação, né Do galinheiro E também, pessoal Para o controle das Piungas Né Esses Parasitas Que dá nos frangos Eu utilizo o bofo, né Para estar eliminando aí Essas Esses bichinhos Que dá nas galinhas Piunga Então, esse medicamento Ele é indicado Para cepas Ácaros Piolho das galinhas Né Popularmente falando Eu utilizo Esse produto aqui Para estar passando aqui No galinheiro É o bofo Galera Se os frangos apresentarem Algumas doenças Eu utilizo Esse remédio aqui Que é muito bom A sulfamicina, né Indicada aí Para diarreia Resfriado Essas coisas aí Dos frangos Eu utilizo Esse medicamento aqui Também A terramicina Ou trissufim Para estar Administrando aí Nos animais Utilizo também Esse daqui Pessoal Que é o Proverme Que ele é o remédio Que a gente Que a gente Dá para os frangos Porcos Frangos É para estar Prevenindo aí Fazendo tratamento Da verme Dos frangos Então a gente Administra Esse medicamento Aqui nos frangos Proverme Então galera Do canal Meu Ranchinho Feliz Mostrando aqui Esse belo frango Aqui para vocês Ele é aqui Solto aqui No quintal Pessoal Mostrando aí O porte Desse garoto aí Desse frango Já no ponto De abate Olha só Um frango De 60 dias E está aí galera Para esse frango Chegar a esse ponto Pessoal A gente tem Um custo Com ele E eu mostrei Para vocês aí Alguns Medicamentos Que a gente Administra aqui No sítio Para estar Fazendo com que Esse frango Chegue nesse porte Aí Desde a desinfectagem Do galinheiro Tratamento Com antibióticos Se a casa adoecer Tratamento Com remédio de verme Bofo Controle de piolho Piungas Que fala aí Que dá nos frangos Então tudo tem O tratamento Quilera Para estar Na alimentação dele E também pessoal A vitamina Vitagold Que é muito importante Também Para ele se desenvolver Bem Aumentar a resistência E a imunidade Desse frango Então mostrando aí Para vocês Quem gostou Pessoal Se inscreve aí No canal Deixe seu like E até o próximo vídeo E tchau Obrigada galera É isso aí Vou ficando por aqui Falou pessoal Olha só Que franguinho Bonitinho Bye Tchau 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 Tchau